E os estudantes matriculados em instituições de educação superior, participantes do ProUni e que não conseguiram bolsa de estudos, tem até a próxima segunda-feira para se inscrever como candidatos a vagas remanescentes. Para participar do programa Universidade para Todos, é preciso ter feito o Enem, ter tirado nota superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. Para todos os detalhes, basta acessar o site do ProUni.